E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, gás. Qual que é a parada de hoje? Temos aqui uma caixa chamada Dopplerira. Ela custa a bagatela de R$ 38. Ela tem 9% de chance de profite no caso de vir facas Doppler. Uma caixa que tem até que uma chance alta, 9% de chance. Só que ela é cara, ela é R$ 38. A gente vai fazer o conteúdo que vocês já estão acostumados que a gente sempre faz, que é a cada morte eu tenho que abrir uma certa quantidade de caixas. No caso, hoje, a cada morte eu vou ter que abrir 10 caixas. Porém, vocês estão vendo que o meu saldo está R$ 3.900. A gente tem 100 caixas. No caso, 10 mortes. Se eu morrer mais de 10 vezes... Fudeu. Mas vamos que vamos. csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito, fechou? Eu vou... Vamos fora nós dois? Vamos para uma dupla infalível? Bora, bora. Vamos correndo. Dois. Dois. Ah. É, começamos como? No abalo. É, até que não. Hum, no abalo. Tem que ir para casinha também. Pô, esse cara não vem fora nunca. Como HS... Ah. Como HS1, tem dois para o fora. Não pega. Tem que ir para casinha. Que estiletor. God. Chama no profite. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena perder o round. E aí, montanha. Não tomei. Paga mais uma então para mim. Vai. Vai. Gutsinha e Bowie. Caralho, essa caixa está forte. Essa caixa está forte. É a do Aplerira. Ah, não. Eu estou horroroso hoje. Vai tomando. O Kairos jogou praga em mim, Smurfão. Eu estou morrendo. É para abrir caixa. O bom é aqui, o vagabundo. Está em cima. Ah, duas navajazinhas, ok pra caralho. Deu o profite. Show. Metal, metal. Metal, metal. Metal, metal. Tem outro, 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 outro. Salvo outro. Outro, mais um. Ah, gente. Estava em cima da caixa, o vagabundo. Estava em cima da caixa, o vagabundo. Mais uma escurpa é isso. Para dar caixinha. Cagou tudo. A navajazinha já se paga, né? É. Valeu. Gatizinha, show. Não vai dar o dinheiro, não. Está sendo espancado, pô. Ou nada, está... Vantanã aberto pra caralho. Hum, NT. Porra, pior que está sendo no detalhe. Os rounds de tudo. Um round que nós ganha, quebra eles. Eu vou pegar dois. Vou pegar dois. Tem dois aqui. Mais um só. Mais dois aqui. Nossa, que spray por... Vou abrir pra tu, hein. Bora, óbvio, sem irá. Boa. Não morri, caralho. Não morri. Boa, galera. Eu peguei o meu. Mais um só. 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 Ah, tem um pra rampa. Chata. T4. Último tá pra rampa. Ah, eu ia molotovar pra direita. Pegou a ceboa. Bora, bora. Aqui eu tô. Não tem. Navaj, ok. Ok. Ai, tomou HS, montanha 1. Fudido, montanha. Boa. Ah, God. E, mano, aqui é o seguinte. Tamo no lucro. Linda, clã. 8x4. Resultado normal, pô. Ó, de 0x7 pra 10x9 é uma evolução boa, não é isso, morfão? Caiu. Ah, é do lado do zúper. Ah, é do lado do zúper. Ah, é do lado do zúper. Aí sim. Nossa, é do lado do zúper. Nossa, é do lado do zúper. Alp. Alp. Alp fora. Tá, 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 tá. Ai, tá atrás do... Tem no... Zoom. Peguei terra. Aluís. Tudo bem. Ó, deu bom. Linda. Bora, vamo virar esta porra. Eles não tão bem de grana, viu? Só ficou um. Ah. Boa, o último é costas, velho. Certeza, eu vi ele rushando. Boa. Ok. Já vou até vender aqui porque... Não vai ter saldo. Ah, meu Deus. Ok. Bora, clã. Ganhar esse aqui que quebrou eles de novo. Mais um fora, eu acho comigo. Vou terra. Peguei rampa. Linda. Bora, clãs. Se fizer esse round aqui é 12x8, 12x9, 12x10, 12x11, 12x12 é overtime, tá ligado? Nossa, que ideia. Peguei rampa. Regulho. Ai, tá dentro do bombe. Nossa, que nem isso como. Linda. Come. Pode. Aí sim. Ele estava de eagle. Ele estava forçadassa, eu acho. Peguei rampa. Abriu o Breaking Bad Peguei um Rampa Não tá CT É guardo ao Vamos lá, Clas Só mais dois Ah, tem mais um Tem dois Rampa Boa, boa O último da... O Alp caiu pra B Ah, boa Ah, não é N3 demais Vamos, caralho Boa Em cima Ah Em cima da caixa Puta que merda Butterfly, profite na tela Caralho GG, clã GG, clã Valeu demais Puta, 23 kills 17 Então, 17 mortes Ou seja, a gente abriu 170 caixa Doppler ira Todas as AKs Eu vou fazer contrato com elas 72 doll E depois E depois Todos os Itens que a gente pegar Oriundos dos contratos Eu vou fazer um último Mega contrato Ó, aqui foi bom Ó, aqui foi bom Aqui foi meio ruim Mas tá bom Aqui também foi meio ruim Mas tá bom Aqui foi mais ou menos Aí a câmera tá na posição errada Tá bom Pegar ela Pra sortear pra vocês Cara, deixa eu tentar pegar uma Caution Tá mais barata mesmo Vai vir de primeira que eu sei Meu Vai vir de segunda então Aro Ok Ok Então, guys Eu vou pegar essa Falcon Essa Handwraps Pra fazer um sorteio Pra vocês Do kit Falcon Gama Doppler Mais Handwraps Caution E ainda temos 4.700 dólares De sal De skin, né Mais 158 dólares de sal Se a gente considerar Todas as caixas do Aplerira Que a gente abriu A gente abriu 170 vezes 38,79 6.600 Só que a gente começou Com o saldo De 3.900 A gente foi vendendo facas Que a gente já tinha ganhado Pra abrir mais Então no total Abrimos 6.600 dólares De caixa do Aplerira Isso dá 34 mil reais É só esperar chegar aqui A Falcon Vamos esperar chegar também A luva Na hora que a gente Felicitar ela 3.875 reais Eita Meu amigo Meu amigo Que faca maravilhosa Mano, cada caixa dessa Custa quanto? 38 40 dólares Então a gente abriu 170 caixas De 200 reais CSGO.net Cupom Calvo Foram 170 caixas A cada morte 10 caixas De 200 reais Então cada clique Que a gente tava dando ali Era 2 mil reais Que tava indo Eu coloco a 17 vezes 2 mil Foram 34 mil reais Em caixa Mas acabou de forrar Na caixa Doppler Ira, né? Eu tô vendo Eu tava vendo Você abrindo caixas infinitas Eu vou sortear agora Algum inscrito Pra ganhar 10 caixas Dessa Smurfão passou Não, você não quer que passe Se ele vier Pode passar eu já E cair já em mim Mas foi o Samu Chama o Samu Samu Esse no beta não Manda aí no sussurro Fala pra mim Que você verificou Isso a conta 5 e 5 5 e 5 Pra o negócio ficar mais Tchan Não vai Acabamos de forrar Vamos ver se o inscrito Forra também 5 e 5 Fé Calma Pegou uma K 2 a K 3 a K 4 a K 5 a K Tá bom Tá bom Ai, que abalo Ok Vai vir uma gutzinha Pelo menos Pra poder vender E Ah, aí Pô É o profeta Salomão Porra Tem que confiar É o profeta Salomão Vou entrar pra história A faca do inscrito V fez e 4, não? A K 41 Mais 41 Mais 41 Mais 41 Foram 4 a K As iguais 43 Dessa daqui 40 Dessa daqui 37 Dessa 48 Dessa 42 Dessa E essa daqui já está no cálculo 1.702 reais, Linus Profite, eu acho, não? Pra ele, 100% Depositei 300 É, eu depositei 320 dólares Na conta dele Considerando que a gente Abriu uma caixa Onde tinha chance De vir coisa muito foda Tipo, até mais foda Que essa Gut Ou seja, a gente arriscou E dentro do risco Ainda saímos com 12 dólares de lucro Tá bom Tá a hora, hein? Tá a hora CSGO.net Cupom o que, Linus? Calvo Calvo Chama Calvo 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 Legenda por Sônia Ruberti